A CIDADE NO BRASIL 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 que pode receber o quadro, que esse quadro agora é vosso, ok? Esse quadro agora é vosso. Pode girar, porque sei que tem a facilidade de usar giz, mas nós vamos aconselhar a usarem pouco giz por causa da saúde das crianças, de preferência usarem o desmarcador. O giz, o povo faz mal à saúde, ok? Tem aqui um quadro, enquanto fós, que vai muito ajudar a tua pessoa. São ajudas, é assim, o pouco nunca é pouco, quando o teu objetivo é expressar o amor para devolver alegria a quem precisa. Estou a ver ali uma mamãe, aponta para ela, esta senhora é a minha mãe, portanto é a minha mãe sogra, ok? Gosta de me acompanhar sempre onde eu vou. É muito atrevida também. Nada! Vai, aqui, igual modo, a nossa profunda gratidão, a nossa irmã Lúcia Ferreira, pela contribuição humilde que serviu para aumentar na compra da merenda escolar. Com este sorriso lindo, ela expressa um efetivo e visível amor ao próximo. Muito obrigado, nossa irmã. Portanto, trouxemos também algumas outras coisas que vamos pedir que eles tragam. Caçol, por favor, vai lá ajudar. A remover a referência. Porque apelamos ao governo da província. Fizemos a denúncia na página. Receberam o comunicado, mas não agiram. Agradecemos aqui, o professor certificou que veio uma representante da Direção Nacional do Registro Civil e Notariado, da identificação, não é? Veio constatar o que é preciso para registrar as crianças. Nós ligamos ao Diretor Nacional da Identificação, Registro Civil e Notariado, foi ele que mandou a sua representante, veio cá, por sua certifica que veio, vem cá. Portanto, ela promete ver, por fazer, para voltar a vir aqui. Doutor, ele está aqui. Vai. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A colaboração da nossa irmã Cristina que vive na Suíça. Ela é uma senhora já de muita idade, uma senhora doente, porque tem que estar sempre a trocar o sangue, fazer os trabalhos de modiálise, mas tem muito amor pelos pobres. E ela mandou isso, já estava há um tempo guardado conosco. Quando vim para aqui eu disse que esta comunidade é que vai receber esta dotação de roupa, muito boa roupa, muito boa roupa. Tem muita coisa boa aí. Agora, não sei como é que vão fazer para dividir sem ruído, sem conflito. Professor, vai ter que coordenar isso? Sim, senhora. Vai ter que coordenar de acordo com a idade que tem aí? De acordo com isso. Exatamente. Isso é para os teus alunos. É para os teus alunos, excepcionalmente. Portanto, é tudo o que tínhamos para trazer por hoje. O trabalho continua, porque temos a terceira fase, que é a fase da sombra e de duas, três, quatro carteiras, cumpridas para ajudar os alunos a se acomodarem. Ok? Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Agora vamos distribuir, ok? Aqui, de resto, não foi uma tarefa fácil fazer a redistribuição das merendas, mas acreditem que todas as crianças beneficiaram cada uma de um pacote de bolacha, de um pacote de sumo e de um pacote de bang-bang. Portanto, foi difícil, porque algumas que já haviam recebido, em um momento determinado, voltavam e recebiam duplamente. Era difícil identificá-la todas de uma só vez. As mães também, confesso, que não ajudaram a modesta parte no processo de redistribuição. Mas, como já se antevia, acidentes de circunstância dessa natureza, todos levaram alguma coisa para casa. Aqui estamos a combinar com o professor. Ele solicitou para irmos até a sua casa, cujo a previsão era de apenas três minutos de marcha temporal. Mas, vocês não têm a ideia que foi preciso marchar um bom bocado por dentro da comunidade até chegar à sua casa. Foi, de resto, uma experiência sem igual. Tivemos que andar, 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 foram apeiado qualquer coisa, sensivelmente, como quase trinta minutos ao ir. Foi um bom exercício de se fazer. Foi, de resto, um momento grande de passar aos arredores da comunidade para, também, aproveitar a ferir a desigualdade de vida socioeconômica de que as famílias vivem nesses arredores, uns com alguma dignidade habitacional, o mínimo que seja, outros sequer sem nada. Nas chapas, totalmente degradadas, ao arrepio da luz solar, um calor totalmente infernizador. Aqui, portanto, recebíamos uma saudação de um compatriota que nos reconheceu nesta caminhada e solicitou que pudesse fazer um retrato com ele, expressou amor, expressou carinho, expressou a sua admiração e ficou com o nosso retrato, a nossa profunda gratidão. O amor incondicional não espera absolutamente nada em troca. Este é o evangelho de Cristo, esta é a mensagem do amor na prática. nunca é tarde para promover o amor, dissimilar o bem, promover a paz, harmonia em sociedade. Como podem ver, agora estamos a cruzada em alguma parte desta comunidade, em determinado território que nota-se que tem algum resquício de capim, de mata. Aqui, vamos dizer para esta grande vala de retenção de águas. E, de resto, quando chove, é impossível passar por ela. Mas estamos a caminhar. Vamos a caminho da residência do nosso nobre professor, a professora Naninhas, que, de resto, é um homem incansável, que tem estado na marcha de todo este processo de ensino a nível desta comunidade, deste povoado, a favor desses menores desfavorecidos que se encontram em absoluto fora do sistema do ensino e da educação. Nós estamos a caminhar, a subir aqui à montanha. Portanto, é preciso cuidado para não tropeçar. Os candengas já habituados sobem com muita facilidade. Nós estamos aqui, dentre as matas, a caminhar até chegar à residência do ilustre professor. Como podem ver, já vai um bom bocado de andamento. Se não fosse os cortes que tivemos que fazer no vídeo, vocês podiam sentir o quanto nós marchámos. Não foi fácil. Mas o amor vence tudo. O amor vence tudo. Aqui chegamos. Estamos a guardar pelo titular da residência, para que nos permita entrar. Estamos a entrar e estamos a depositar parte do material. Parte do material. Muita, muita boa roupa. E isso não é tudo, porque uma parte, como vimos, começamos a poder distribuir as merendas logo no início. Portanto, aí tem roupa, tem pastas, tem calçados de crianças, meninas e rapazes. O professor convidou a entrar. Estamos a entrar para ver já um leque de mesinhas e cadeirinhas que ele tem, que muito vai servir para a comunidade. Nesta mesa, pode-se entrar a quatro. Quatro, não é? Sim, por isso. Pois, pode ser três ou quatro, não é? São 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 quatro, não é? O professor está aqui? Não é? Vamos dar para... Nós vamos dar uma altura dele, ele vai dar para a coisa, para ser apoiado. ... Agradeço muito a todos os ativistas que eram do povo, de muito, tentativa de vida na sua vida, e hoje concluí com a sua palavra, exemplar e pela sua alma. Eu compro a minha frente ao meu nome dessa palavra. Eu amo essa palavra. Obrigado, mestre. Eu vou continuar a interagir. Obrigado. Eu vou voltar para cá, possivelmente no fim do mês, para inaugurar a sombra. Está bem. Está bem. Nesse dia, vamos comer alguma coisa, ou vamos fazer um gregado, ou quem mais. Com a sombra ali, vamos sentar lá dentro, vamos almoçar nós todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, Elia Joana, está em direto, a parte do embaixador do povo, o que tem a dizer a respeito desta atividade humanista, mesmo cansada, sob o trabalho, o que é que lhe motivou a cansar? São as crianças. As crianças. As crianças. Ok. Esse trabalho não é o que faz. Pode. Mas, com a ajuda de Deus, o Pai diz assim. Amém. Sofrer com os que sofrem. Amém. E amamos cada vez mais. É verdade. Devemos fazer esse tratamento para as crianças que precisam, necessitadas. Mas, não se cansa de fazer o bem, né? Independentemente das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias. Está bem. Está bem, minha velha. Muito obrigado pela sua presença. Temos aqui de igual modo. Vamos descer. Podem descer já. Vamos descer. Irmão Moisés, então, é a primeira vez que eu entro acidentalmente para uma atividade dessa aqui nessa comunidade. É, de fato, é a primeira vez vindo aqui nesta comunidade mais. Nós já temos feito esse tipo de trabalho. E hoje, senti-me reguzuzado para fazer parte desta equipa, representando a minha mãe do entrada. Pode, pode. Está lá na Holanda. Amém. E estamos a cumprir o que diz a palavra. É o evangelho, né? É o evangelho. É o evangelho. É o evangelho. Pode. Na prática. Na prática. Do amor. Do amor. Ao próximo. Ao próximo. Imente. Então, estamos felizes. Ok. Ajudar aquele que tem necessidade. Sim, sim. Mas, nos doamos para aquilo que for o povo, compartilhar. E a regressa é isto. Graças. Bem. Muito obrigado. Estamos juntos. Foi um grande exercício. Você que queira ser um parceiro desta obra, liga para o 931 75 76 87 e puxa-nos no WhatsApp, deixa sua mensagem, diga alguma coisa. Este é o melhor evangelho de Cristo que se pode promover no universo. Temos que continuar a disseminá-lo, expandindo para inspirar outras sensibilidades, para promover o amor na prática e para devolver a alegria a quem muito precisa. Seja você, também, um parceiro incondicional desta grande missão divino patriótica. Jesus está voltando. Que Deus abençoe a Angola. Oremos para que, efetivamente, tenhamos uma Angola realizável ao sonho dos angolanos. Nunca é tarde para reativar o espírito da benevolência e do amor ao próximo. Aqui fica o nosso muito obrigado a todos.